Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber se quem recebe seguro defeso pode receber o Bolsa Família, é uma pergunta recorrente. O seguro defeso é um benefício concedido àquele pescador artesanal que fica proibido de exercer atividade pesqueira durante o período de defeso de alguma espécie. E como é que funciona aí em relação ao Bolsa Família? Será que você pode receber o seguro defeso e o Bolsa Família ao mesmo tempo? Na prática pessoal, se você faz parte do Bolsa Família, você vai permanecer no programa, você não vai ter essa Bolsa Família cancelado, mas no período que você estiver recebendo o seguro defeso, ele vai ser temporariamente suspenso. Então, quando você terminar de receber o seguro defeso, terminar aquele período, a suspensão vai embora e você volta a receber o Bolsa Família. E o período de suspensão vai ser idêntico ao período de recebimento do seguro defeso. Então, se você recebe o seguro defeso, você pode se cadastrar no Bolsa Família tranquilamente, porque aquele período do seguro defeso vai passar e depois desse período você vai ter direito a receber aí seu Bolsa Família tranquilamente. Lembrando que a identificação do pescador beneficiário do seguro defeso, ele é feito pelo Ministério de Pesca e da Aquicultura ao MDS. Então, eles vão verificar quem é beneficiário do Bolsa Família e as famílias que forem do Bolsa Família vão ter o benefício suspenso, conforme já explicado antes, mas o benefício do Bolsa Família não vai ser cortado, tá? Então, vai ser uma troca. Recebe o seguro defeso por um período e volta a receber a Bolsa Família assim que o período do seguro defeso passar. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Quem queria saber se quem recebe seguro defeso pode receber o Bolsa Família. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.